Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, o programa Vida Consagrada. Comigo, Padre Acácio, pago da Paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária de Providência Santíssima e que trabalha nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a vida do Padre Dalvan. Tudo bem, Padre Dalvan? Tudo bem, Padre Acácio. É um prazer estar aqui. Padre Dalvan, muitos devem estar olhando, de onde será que é o Padre Dalvan? Eu já sei de onde o senhor é, mas você é presente, de qual diocese o senhor é, Padre Dalvan? Eu sou da Diocese de Marabá e atualmente eu estou com o encargo de acompanhar os seminaristas da teologia do Seminário João Paulo II, que fica no bairro Águas Lindas, em Ananideua, desde 2009. Então, eu sou o formador do Seminário da Diocese de Marabá. Certo. E o Padre Dalvan, nasceu aonde? Eu sou natural de Pedreiras, Estado do Maranhão. E ali também, nessa cidade, Pedreiras, eu me criei, me desenvolvi lá, enfim, aonde fiz os meus estudos, aonde iniciei também o meu desejo, a minha aspiração pelo sacerdócio. Certo. E a sua família sempre foi religiosa, Padre? A minha família, se posso dizer assim, felizmente, não é religiosa. Embora se declare católica o meu pai e a minha mãe, que ainda são vivos e ainda residem em Pedreiras, no Maranhão. Mas agradeço a Deus, porque o meu pai e minha mãe se viam também na obrigação de enviarem os filhos para a catequese. Embora eles não dessem o exemplo de vida eclesial, mas obrigavam os filhos a receberem os sacramentos, a primeira comunhão, a crisma, enfim, assim como obrigavam a ir para a escola, para os estudos normais, também obrigavam os filhos a irem para a catequese, para a Santa Missa, a Missa das Crianças, enfim. Não tive o exemplo, mas fui incentivado por ele para uma vida de igreja. Sim. O senhor tem mais irmãos? Eu tenho mais um irmão e uma irmã. O meu irmão está residindo em São Paulo já há uns 12 anos. A minha irmã reside em Timó, no Maranhão, uma cidade que fica a uns 190 quilômetros de Pedreiras, que é a minha cidade natal. Certo. E padre, como é que surgiu a sua vocação? Como é que despertou? Muito cedo, aos 10 anos de idade. E aos 12 anos, eu fui aceito no grupo de acólitos, o grupo que nós conhecemos como coruinhas, da minha cidade, lá, essa cidade, Pedreiras. Porque eu só podia ser aceito aos 12 anos, porque foi a idade em que eu fiz a minha primeira Eucaristia. E, então, convivendo com o sacerdote, o pároco da minha cidade, naquela época, fui, então, ainda consolidando o desejo, a vocação para o sacerdócio. Mas, desde os 10 anos de idade, já tinha o desejo de ser padre, mas não sabia como. Não sabia como fazer para ser sacerdote. Aos 12 anos de idade, então, é que fui conhecendo melhor os procedimentos, para, então, eu me tornar no futuro, se Deus quisesse, um sacerdote da Igreja de Jesus. E a tua família? Como é que acompanham esse procedimento? Ficaram sabendo desse desejo teu? Ou o senhor guardou até mais próximo mesmo da tua decisão? Eu guardei, era um pouco tímido em falar acerca desses assuntos, e não sabia nem com quem conversar, externar. Eu senti a vontade de ser padre, mas fiquei com aquele desejo guardado no coração. Mas eu tinha um comportamento, digamos assim, que chamava a atenção de alguns adultos. Por exemplo, eu reunia até os colegas, vizinhos meus, crianças, então, porque naquela época eu era uma criança, para oração. E até também, coisa de criança, mas fazia até procissões na rua, chamava a atenção. Então, dos adultos, existia uma vizinha minha, muito católica, já falecida, eu recordo até o nome aqui, dona Uzira. Então, ela quem me chamou. Os meus pais já tinham percebido aquelas minhas atitudes, porém, não tinham emitido nenhum juízo. E essa minha vizinha, então, carinhosamente me chamou e perguntou se eu tinha vontade de ser padre. E eu respondi para ela, tenho vontade, mas não sei como eu devo fazer para eu ser padre, né? Eu agradeço muito a dona Uzira, que me conduziu até o pároco daquela cidade, lá, Pedreiras. E eu tive uma conversa com ele, enfim, ele só disse para mim que eu só poderia ingressar no grupo vocacional da paróquia de São Benedito de Pedreiras, depois que eu completasse os meus 15 anos de idade. Por quê? Ele imaginava, por eu ter 12 anos de idade, era só um sonho de um adolescente, de uma criança que estava entrando na adolescência. Então, resolveu me dar esse teste de provação aí de dois anos, mas aos 15 anos eu me apresentei de novo para ele, enfim, já estou pronto, já completei os meus 15 anos. Aí ele disse para mim, agora sim você pode ser admitido no grupo vocacional, hein? E como é que foi esse processo aí de trabalho vocacional? Porque o senhor é de Pedreiras, que pertence ao Diocese de Marabá, que está aqui no Pará, no Arquidiocese de Belém, né? Como é que foi todo esse processo? Primeiro, né? Como é que foi a opção? Por onde o senhor passou? Qual cenário escolheu? Por quê? A linha formativa? Ótimo. O normal é que o diocesano fique na sua diocese. Então, a minha diocese de origem é Bacabal, Pedreiras, pertence a Bacabal. Aos 19 anos de idade, eu fui admitido no seminário Santo Antônio, em São Luís do Maranhão, para realizar o ciclo de estudos de filosofia. Então, eram três anos que nós cursávamos a filosofia no Setema, que hoje é conhecido como Yesma. E a minha diocese de Bacabal passou por um período de vacância. Então, foi um período também turbulento, em que ficamos quase dois anos sem bispo. E foi um período também difícil para mim, na diocese, um tempo de provação, também por a diocese estar sem bispo. Então, faltava uma certa ordem na diocese, e aquilo me afetou bastante. Um padre da minha cidade, Pedreiras, como já falei, que era meu padrinho de Crisma, me fez o convite para eu ingressar na diocese de Marabá, porque ele estava indo para lá, para a diocese de Marabá, no Pará, em missão. E nós dois tínhamos muita afinidade, então, tínhamos muita familiaridade um com o outro, ele me lançou esse convite. Foi um momento, digamos assim, eu aceitei o convite, porque era um momento de turbulência pelo qual estava passando na diocese de Bacabal. Eu aceitei o convite, mas eu tinha a pretensão de ir para a diocese de Marabá em 2001, que foi o ano em que entrei na diocese de Marabá, em fevereiro de 2001. Eu tinha a pretensão de regressar para a minha diocese de Bacabal, depois que as coisas normalizassem, um bispo viesse para a diocese de Bacabal, enfim, porque não fazia parte dos meus planos me afastar da minha família, ir para longe da minha família. Mas quando eu cheguei na diocese de Marabá, conduzido de trem do Maranhão até o Pará, como todos os maranhenses fazem, quando desejam ir para o Pará, tomam a estrada de ferro Carajás, Mas o bispo daquela época, agora em mérito, o Dom José Foralosso, ao me receber na estação ferroviária, só disse essa palavra para mim, você vem para esta diocese como um presente de Deus. Eu vi aquilo como um sinal dos céus, porque eu não tinha o plano de ficar na diocese de Marabá, só conhecê-la. Então a boa acolhida, a boa recepção que me foi dada pelo bispo Dom José naquela época, então me atraiu para aquela diocese e para mim foi uma providência de Deus, porque parece que ali eu amadureci mais naquela diocese. Eu não ingressei imediatamente nos estudos da teologia. O bispo pediu que em 2001 eu permanecesse na diocese para conhecer a região pastoral, e em 2002 eu ingressei na teologia, no seminário São Gaspar, que fica na Cidade Velha, em Belém, para iniciar os estudos então da teologia. O senhor colocou uma realidade aqui que para mim é fundamental, principalmente quem está no processo formativo. O senhor foi convidado há um ano para os estudos, para fazer essa experiência pastoral. O que foi essa experiência pastoral? O que o senhor pôde aprender? O que o senhor pôde ver? Porque é uma coisa de a gente ir lá no final de semana e fazer um trabalho ali rapidinho, uma coisa de a gente poder ir, ficar numa paróquia semanas, meses, ter essa experiência. Qual foi a tua experiência? O ano de 2001 eu posso chamar, na minha história, de um ano pastoral, que é até pedido num documento último da CNBB, acerca da formação dos seminários. Então o bispo me destinou imediatamente para uma paróquia de uma realidade muito difícil, a paróquia Nossa Senhora das Graças, que se localiza em Curionópolis, que nasceu do garimpo, conhecido como Serra Pelada. Então eu residi ali, naquela cidade, Curionópolis, por seis meses. Um lugar muito difícil, carente, uma pobreza não só material, mas também até espiritual. Mas foi determinante para mim, ali na paróquia Nossa Senhora das Graças, porque eu tive um contato mais próximo com os jovens, com as pessoas que não tinham poder aquisitivo, melhor. Enfim, então fiquei de fevereiro até meados de julho em Curionópolis. Depois o bispo, aprovando a minha experiência em Curionópolis, me chamou para eu agora residir com ele na casa do bispo. Enfim, em Marabá mesmo, hein? Em Marabá, então, foi mais uma convivência que eu tive com o bispo, até para que ele me conhecesse melhor, porque eu estava vindo de uma outra realidade, da Diocese de Bacabal, no Maranhão, e morei ali com ele cinco meses. Foi mais um, digamos, um trabalho de convivência com o bispo, de presença na casa episcopal, acompanhar o bispo nas visitas pastorais, etc. Então, foi uma experiência valiosa para mim, aquele ano de 2001. Então, aqui eu faço uma pergunta que é interessante. Falo que o senhor teve uma experiência, quem sabe que até muitos seminaristas gostariam de ter, de eu estar bem próximo do bispo. Você, com toda a preparação que o senhor teve, nesse período já filosófico concluído, já tem um, que a gente já começa a ter uma noção de igreja, do que é ser comunhão, do que é estar junto. O que o senhor pôde perceber nas tuas visitas, junto com o bispo, com o povo? Qual era o sentimento que dava? O que o senhor observava? Porque, assim, é gostoso que a gente vê um padre quando chega em uma paróquia, né? Diferente, aquela alegria do povo. Mas, quando é o bispo, né? É a autoridade máxima ali dentro da diocese, né? É aquela alegria, muitas vezes o bispo vai só uma, duas, poucas vezes, numa paróquia, né? O que o senhor experimentava nessas visitas, junto com o bispo? Eu nunca estive tão próximo de um bispo como naquele ano de 2001, como um seminarista. Eu, como já disse, vinha da diocese de Bacabau, no Maranhão, então, parecia existir uma distância, é o que a gente percebia, entre os seminaristas e o bispo. Enfim, agora, chegando em Marabá, eu também, por ser um pouco tímido também, achava que não ia conseguir estar tão próximo do bispo. Mas, o bispo era uma pessoa tão simples, tão humilde, que ele deixava a gente à vontade, né? Comentávamos, entre nós, seminaristas e padres, que o Dom José, bispo naquela época, era um bispo incomum, digamos, muito simples, muito próximo, enfim, das pessoas. E isso quebrava as barreiras, de modo que a gente via naquele bispo, no Dom José, a presença de um pai, um verdadeiro, digamos, sacerdote. E, assim, ele era com todos, com os leigos, com os fiéis da igreja, com os sacerdotes. Ele conversava com os seminaristas, como um seminarista, como um verdadeiro amigo. E fiquei encantado, eu testemunhei isso, a simplicidade do meu bispo. Uma vocação realmente sacerdotal, de doação pela igreja. O que mais te marcou foi a simplicidade. A simplicidade do bispo, exato. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Você que está conosco na TV Nazaré, então, muito de canal. Você está comigo aqui, Padra Cássio, no programa Vida Consagrada, na TV Nazaré. Hoje nós estamos aqui entrevistando o Padra Alvã, que já no primeiro bloco, já pôde falar um pouquinho, né, da sua história, da sua família, da sua experiência de catequésio, de igreja, onde já desde jovenzinho, né, 10 anos, Deus já o chama, e aos 19 anos, a experiência de ir para o seminário natural lá do Maranhão. Mas, por convite, né, no amigo Dom Próximo, sacerdote também, vai para a Diocese de Marabá. Ele faz a sua filosofia, conclui. Tem a oportunidade de fazer um ano, né, de experiência pastoral, durante, até, dentro dessa experiência também, uma experiência mais próxima com o bispo local. E depois o senhor voltou, então, para fazer a teologia, né? A teologia o senhor fez aonde? A teologia foi no IRFP, o IRFP, Instituto Regional de Formação Presbiteral, que fica na BR-316, ao lado do Seminário Pio X da Arquidiocese de Belém. Certo. E o senhor concluiu os teus estudos em que ano? Em 2005. Em 2005. Residia no Seminário São Gaspar, e todos os dias tinha que tomar o ônibus, como é natural, da Cidade Velha até o IRFP, na BR-316. Certo. E a ordenação do senhor foi em que dia? Padre Acácio, fui ordenado diácono no dia 17 de dezembro de 2005, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Marabá. Depois fui destinado para o meu ministério diaconal, exercer o meu ministério diaconal, na paróquia de Eldorado dos Carajás. E ali mesmo eu fui ordenado, embora eu tinha o sonho de ser ordenado na minha cidade natal, no Maranhão, em Pedreiras, mas o meu bispo não acolheu muito essa ideia, não. E eu fui ordenado em Eldorado no dia 23 de julho de 2006, dia de Santa Brígida, Copadroeira da Europa. Sim. E a tua família veio, participou da ordenação? Estiveram presentes o meu pai, a minha mãe. E como é uma região muito distante, quase mil quilômetros da minha cidade natal, em Pedreiras, não teve uma presença, essa também foi uma das minhas penas, digamos, tristeza, de não contar com mais amigos na minha ordenação em Eldorado dos Carajás. Mas estiveram presentes os meus pais e dois colegas sacerdotes do Maranhão, enfim. Sim. Mas depois também você teve oportunidade de ir para lá, celebrar suas misas também no Maranhão? Aí sim, depois da minha ordenação, eu, no dia seguinte, ou melhor, dois dias depois da minha ordenação, dia 25 de julho, eu me dirigei com os meus pais para o Maranhão, a minha paróquia de origem, paróquia de São Benedito em Pedreiras, para celebrar lá minhas primícias, né, minha primeira missa, enfim. E para mim, ali foi como que também reviver a minha ordenação na minha cidade natal. Certo. E como sacerdote, o senhor trabalhou em quantas cidades? Bem, eu comecei o meu ministério em Eldorado dos Carajás. Depois de ter sido ordenado lá, eu já fazia a experiência diaconal em Eldorado, depois de ter sido ordenado presbítero em 2006 em Eldorado, o bispo pediu que eu permanecesse lá, visto que o paróquio daquela cidade também estava enfermo e eu serviria para ele como um apoio, um auxílio, enfim. Uma experiência que era para ser de seis meses, se tornou uma experiência de quase três anos. Fiquei em Eldorado dos Carajás de 2006 até o fim de 2008. Não sempre como vigário. Assumei aquela paróquia de Nossa Senhora das Dores no dia 13 de dezembro de 2007 e também deixei a paróquia em 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, de 2009, pois eu fui convidado em maio, em meados de 2008, para assumir o seminário da Diocese de Marabá em Belém do Pará. Certo. Eu queria que o senhor falasse então para nós um pouquinho da primeira paróquia que o senhor trabalhou, em Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás. Como é que foi essa paróquia, como foi a sua experiência de sacerdote, enfim. Aquilo que você pode experimentar como vida pastoral, que sem dúvida nenhuma, para quem trabalha na formação, fala assim, é fundamental, né? Se a gente quer depois orientar os romanos, como é bom a gente ter essa experiência prática, para depois falarem para eles. Eu queria que o senhor relatar a sua experiência lá de Eldorado. Eldorado dos Carajás. É uma página importante na minha história. Então, eu, quando comecei, já como diácono, percebi também que era um pouco verde, para dizer, um pouco imaturo também no início do meu ministério diaconal. Eu tinha medo de assumir certas responsabilidades. Enfim, por eu ser jovem, um diácono ainda muito novo naquela época, então, as pessoas não depositavam muita confiança em mim, também porque aquela região era marcada pela desistência de alguns sacerdotes, e até sacerdotes já com anos de experiência no ministério sacerdotal, então, tinham essa desconfiança também em relação... Você tinha quantos anos nesse período? Eu tinha 27 anos, mas tinha um rosto um pouco mais jovem, achavam que eu deveria ter uns 19 anos, 18 anos, porque conservei um pouco as feições joviais quando era diácono. Enfim, e mais uma paróquia de uma realidade, digamos, difícil, muito marcada também, uma cidade marcada por lutas sociais, e isso afetava também um pouco a igreja, uma igreja que, se posso dizer assim, rezava pouco também, a paróquia de Eldorado dos Carajás, preocupada mais também com questões, enfim, sociais, que também acho isso importante, mas não deveríamos também descurar daquela parte fundamental, que é essencial para a igreja. Quando o bispo pediu que eu assumisse a paróquia como paroco, eu te confesso que tremei nas bases. Pensei até em um momento, desisti, ou seja, pedir para o bispo não me dar aquela responsabilidade, que eu gostaria de continuar como um vigário, pelo menos por mais uns cinco, seis anos. Eu não me achava capaz, principalmente a parte administrativa, me achava muito inexperiente, e depois a parte pastoral também, enfrentar certos problemas na paróquia, mas o bispo não voltou atrás, me entregou à paróquia. E foi uma experiência curta, de um ano, como te falei, de 13 de dezembro de 2007 a 13 de dezembro de 2008, um ano também muito frutuoso. Acho, para a paróquia, e sobretudo para mim, a minha experiência humana e espiritual. Ali com o povo, teve algum fato, alguma coisa que marcou, que o senhor traz até hoje com o Museu do Sacerdócio? Eu vivi nesses anos, em Eldorado dos Carajás, a religiosidade, uma religiosidade popular muito forte. Coisas que não eram incentivadas, digamos assim, na paróquia. Mas uma coisa marcante, para mim, foi o empenho de toda a paróquia, por ocasião da minha ordenação presbiteral. Porque era uma paróquia considerada sem potencial, e os fiéis daquela igreja eram até tratados como coitados, que não tinham grandes forças. De modo que foi até recomendado não solicitar nada para a minha ordenação, porque era uma paróquia que não contava com muitos recursos. Os fiéis não tinham grande, digamos, não tinham facilidade para ajudar. Enfim, e provamos o contrário, a paróquia provou o contrário. Houve uma mobilização de toda a paróquia para a minha ordenação, de modo que eu experimentei o carinho do povo para com aquele que ia ser ordenado sacerdote, eu, no caso. Enfim, então, para mim, ali foi um momento marcante, muito belo, muito bonito. Depois, também, as visitas aos doentes, a reza do terço nas famílias, as festas dos padroeiros, as semanas santas que foram vividas nesses anos que eu estive lá com muita intensidade por mim, pela paróquia, enfim. Então, poderia elencar muitas outras coisas aqui, mas essas foram as fundamentais. na sua experiência sacerdotal, nesse período que o senhor trabalhou nesse município, você tinha o desejo de continuar, pular, ou esse fato do convite do bispo para essa nova etapa da sua vida, que é assumir como reitor no seminário, gerou em quem você alegria, tristeza, insegurança, o que que o senhor pode experimentar no teu ano? Olha, Padre Acácio, eu, na hora, eu posso dizer que é uma alegria com medo, né, um misto de alegria com medo. alegre, porque o teu bispo está, digamos assim, demonstrando, te valorizando, a gente sente recompensado o bispo quando ele te pede para assumir um cargo assim importante, digamos, que é ser paroco, de uma paróquia, e ao mesmo tempo medo, medo porque eram muitos problemas para serem resolvidos naquela paróquia, e eu não me via também muito criativo, deveria, como todo bom cristão, como todo aquele que tem fé, acreditar mais na ação de Deus, mas eu naquela hora acreditei talvez mais naquilo que eu podia fazer, do que na ação de Deus, na minha vida, na vida daquela paróquia, enfim, então, mesmo assim, com alegria, com medo, assumi a paróquia e as coisas foram transcorrendo com naturalidade, com normalidade. E assim também foi para o outro convite para a formação? Isso em meados, como já falei, de 2008, o meu bispo me advertiu, me preveniu, ou melhor, que eu poderia assumir a formação dos seminaristas da teologia em Ananideua. Eu nunca tive, se posso dizer assim, uma vocação para reitor, para formador de seminário. Como o bispo só tinha me prevenido, então, eu fiquei tranquilo, porque, na verdade, eu sou da repescagem para ser o formador. O formador daquela época era um padre espanhol, o padre Manuel Nazabal, e ele já estava há quatro anos na formação e pediu para se retirar da formação para retornar ao seu país, à Espanha. O bispo disse que ia insistir para que ele permanecesse no seminário por mais, pelo menos, uns quatro anos, mas ele disse que não, que ficava só até o final de 2008. Então, o bispo me disse, se eu não conseguir convencê-lo, então, você assume o seminário no início de 2009. Enfim, o 2009, para mim, que foi o início do trabalho meu como formador no seminário da Diocese de Marabá, foi difícil, porque eu já estava no seminário não como um seminarista, mas como um formador. E muitos seminaristas que estavam ali eram da minha época, então, eles não conseguiam, às vezes, aceitar muito, porque o cargo de reitor me colocava até um pouco acima, digamos, deles, pelo fato de ser superior. E, na verdade, colocava por duas vezes, primeiro sacerdote e segundo como reitor. isso, perfeito. Então, eu tive que conquistar o respeito deles, não uma autoridade impositiva, eu sou o padre, sou o reitor, então, todos têm que fazer como eu ordeno, como eu mando, não, mas, até me colocando no meio deles, também, sem perder a autoridade, me colocando, até como servo deles, na tentativa de conquistá-los, foi um ano difícil. Eu te digo, padre Acácio, que, na verdade, comecei a cair na real, que eu aprendi, digamos assim, que notei que realmente estava sendo formador do seminário da Diocese de Marabá no início de 2010, mas 2009, para mim, foi um ano ainda de se ajustar, de entrar na realidade do seminário. O meu bispo, também, carinhosamente, me destinou para um curso para formadores de seminário em Milão, na Itália, em meados de julho de 2009, também, com os legionários de Cristo. Ok. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, depois nós vamos conversar mais um pouquinho, então, sobre essa realidade aí da vida do seminário como presbítero. Ótimo. Fica conosco e no monte de canal. Olá, meu irmão, minha irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Comigo aqui, padre Acácio, onde nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da história do padre Dalvan. O padre Dalvan, que era atralto do Maranhão, que pertence à diocese de... É, fugiu o nome? Marabá. De Marabá, desculpa, e que atualmente aqui trabalha na diocese Belém como reitor do seminário de Marabá. O senhor colocou no bloco anterior, falando um pouquinho da sua experiência de vida paroquial, né, depois de mais de três anos trabalhando lá, a diocese, através de seu visto, solicitou como, agora para trabalhar dentro do seminário como reitor aqui em Ananindeua, no seminário de Marabá. Aqui eu quero iniciar esse bloco fazendo uma pergunta. porque muitas pessoas têm a imagem do padre no trabalho pastoral paroquial, porque é mais fácil de ver, então sabe que o padre celebra a missa, atende as confissões, visita as doentes, dá formação, né, para os seus leigos, é presente em uma industrialidade em velozes. Esse é o trabalho mais comum, né, paroquial. E o trabalho do reitor? Como é que é um trabalho no reitor no dia a dia, né? Se eu tivesse que explicar, se alguém perguntasse o que o senhor faz no dia a dia, né? O que o senhor tem que fazer? Qual é a resposta que o senhor dá, sendo até detalhista mesmo para muitos poderem conhecer a vida de um padre, de um presbítero dentro de um seminário sendo formador? Eu acredito, padre Acácio, que a maioria dos seminaristas quando estão na formação sonham com uma paróquia, com o trabalho de um presbítero que é justamente esse, de uma organização paroquial. E o seminário tem um trabalho distinto de um trabalho paroquial. Então, uma recomendação, um pedido do meu bispo era que eu marcasse presença no seminário, que estivesse 99% da vida do seminário presente no seminário com os seminaristas e que evitasse me ausentar, deixar os seminaristas sem a presença do reitor. Então, a minha tarefa principal no seminário é marcar presença em todas as atividades do seminário, seja na vida de oração, na vida espiritual, pois no seminário de Marabá nós recitamos todos os dias integralmente a liturgia das horas, então eu devo estar ali presente em todas as horas canônicas, presente também para celebrar a missa diária, ou seja, todos os dias, lógico. Está presente também, principalmente à tarde, para acompanhar os seminaristas nos estudos. de manhã comumente os seminaristas fazem o estudo acadêmico e à tarde devem fazer um estudo individual e eu devo estar presente não para vigiar, mas estar ali presente para auxiliá-los, ajudá-los, enfim, estar presente na hora das refeições, também na hora do lazer e é esse o trabalho fundamental. Outros trabalhos são consequências, hein? mas o principal é este. Certo. E desse período aí como reitor dentro do seminário, quais são experiências que o senhor tem trazido que está marcando e gravando os seus sacerdotes? Bem, Padre Acácio, uma coisa marcante nesses anos no seminário, eu gostaria de dizer isto, esses anos são de um grande enriquecimento para mim porque eu lhe digo uma coisa, o senhor é pároco e vê que às vezes nós nos consumimos com o trabalho pastoral que não temos tempo muito, a não ser que acordemos cedo para estudar, para rezar, então como eu tenho um tempo grande no seminário, permita-me falar assim, eu posso dedicar muito do meu tempo para o aprofundamento da vida, digamos, do estudo teológico. Livros que eu não consegui ler quando estudava teologia, agora no seminário é que eu estou conseguindo ler a Suma Teológica de Santo Agostinho, de Santo Tomás, perdão, as Confissões de Santo Agostinho, os Sermões de São Francisco de Salles, a Teodramática de Hans-Rusvon Baltazar, são coisas para mim tão, digamos, recompensadoras, eu estou sabendo aproveitar o meu tempo no seminário. O senhor está tendo a oportunidade de formar-se novamente, né? Exato. De poder relembrar, então isso é o que tem marcado muito o senhor nesse período. Exato. Certo. Padre, no finalzinho do bloco anterior, o senhor falava para nós que o senhor teve experiência de ir para o exterior, né? Para Milão, para Itália, para fazer um curso, né? De especialização dentro da área formativa. O que foi esse curso? Você poderia contar para nós? Esse curso para formadores, ele já é dado há alguns anos, uma história, se não me equivoco, de uns 20, 25 anos, que é ministrado pelos legionários de Cristo na Itália. Enfim, então esse curso é para tratar de questões práticas, de questões da vida diária do seminário, como trabalhar a promoção vocacional, como fazer o discernimento vocacional. algumas questões, por exemplo, se um seminarista está causando algum problema para o seminário, como é que nós devemos julgar aquele fato? Além de terem as palestras neste curso, a exposição do problema, nós, neste curso, também tínhamos, acredito que continua com esta metodologia, a hora de uma mesa redonda, digamos, de uma conversa, cada um partilha a sua experiência, conta a sua experiência como reitor do seminário, ouvindo o outro, o reitor, ouvindo o outro reitor, começa também a ter um julgamento, a saber agir em algumas questões, que nós achávamos que aqueles problemas só tínhamos no nosso seminário, mas quando nós passávamos a ouvir o outro, aí tínhamos a ideia de que é um problema às vezes universal, compartilhado até por outros reitores, mas um encontro proveitoso, riquíssimo, enfim, e reúne esse curso para formadores, geralmente reúne padres provenientes de 60 nações, é um encontro para muitos sacerdotes, que chegam a reunir até 200, 250 sacerdotes. Ok, padre, o senhor também poderia mencionar um pouquinho para nós, que até o senhor colocava aqui, que a pedido do Bíssor teve todo, pediu para que o senhor não ficasse ausente do seminário, mas eu acredito que os seus seminaristas ficam ausentes no final de semana, vão para a pastoral, e o senhor faz o que nessa ausência de seminaristas? Olha, padre, eu fico à disposição de algum padre, colega, algum padre que me conheça aqui na Arquidiocese de Belém, quando me convida então para eu presidir alguma missa, ou pregar algum retiro, enfim, no início, em 2009, eu colaborava muito com os salesianos, na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananideua, mas houve uma, se posso dizer, a paróquia diminuiu, porque foram criadas outras paróquias, como Nossa Senhora Auxiliadora e o Sagrado Coração de Jesus no Distrito Industrial, então os padres não solicitaram mais o meu trabalho, porém, nunca faltou trabalho aos finais de semana para mim, eu tenho muito, eu tenho ido muito a paróquia da Trindade, a paróquia São Miguel Arcanjo, a paróquia militar Nossa Senhora do Loreto, enfim, então, sempre tem convites, eu não tenho um trabalho fixo no final de semana, uma paróquia fixa, eu estou à disposição aos convites que me vêm, com muita gentileza, e também eu destaco aqui que quando vim em 2009 para Belém, o meu bispo exigiu que eu escrevesse uma carta para o bispo, o arcebispo daquela época que era Dom Oranir, autorização para o exercício de ordem aqui na Arquidiocese de Belém, então eu escrevi uma carta, remeti ao Dom Oranir e ele me respondeu com poucos dias ali, me dando então autorização para o exercício de ordem aqui na Arquidiocese de Belém, achei uma coisa muito bela, bonita, essa exigência do meu bispo para mostrar a comunhão da igreja, enfim. E, você estávendo falando de comunhão, qual é a tua experiência aqui? Porque, querendo não, o senhor está distante dos seus pais, da sua família, está distante do seu clero, das suas companheiras de turma que cresceram e vê uma realidade aqui que é diferente, né? Como é que fica o teu relacionamento aqui? O senhor já conseguiu fazer muitas amizades, qual é a oportunidade que nem? Porque, querendo não, já é a segunda vez que já é cortado o cordão milical, né? Como o senhor lida com essa situação? Padre, eu, de antemão, digo, Belém é um lugar que é especial, eu gosto muito de Belém e, desde quando era seminarista, esse lugar aqui, Belém do Pará, já tinha conquistado o meu coração, em primeiro lugar, por causa de Nossa Senhora de Nazaré. quando eu tive a experiência do primeiro sírio de Nazaré, pois ouvia só falar, então Belém se tornou uma paixão. Segundo, porque é um lugar que o clima é agradável, né? Parece, se é quente aqui em Marabá é muito mais quente, hein? mas é um lugar onde eu me dei bem com o clima também, enfim, então, aqui, foi um critério também que, por incrível que pareça, o bispo usou para que eu viesse para cá, ele gosta de Belém, então manda ele para Belém. Eu tenho ido com muita raridade à minha diocese, com muita raridade, enfim, tenho conquistado muitos amigos aqui, graças a Deus, em Belém do Pará, muitos conhecidos, eu saio um pouco também ali do seminário, senão a nossa vida fica muito reduzida e é necessário que a gente também tenha contato com as outras pessoas, indo às paróquias, vamos estabelecendo também laços de amizade. As minhas visitas, a minha diocese tem sido raríssimas, por causa daquilo que eu te disse, o bispo exige que eu esteja integralmente, digamos, pelo menos 99% do tempo presente no seminário de Marabá. Agora mesmo, há pouco tempo, tivemos um retiro na diocese de Marabá, o retiro do clero, e eu perguntei para o meu bispo, eu vou ou eu fico no seminário? Eu gostaria de ir para o retiro? E o bispo disse, era bom se você estivesse aqui, mas é melhor que você esteja com os seminaristas. Então, por isso que essa minha raridade de ir à minha diocese de Marabá. Que bom. Pelos de férias do seminarista, o senhor fica para cá, vai para Marabá? Eu vou para a minha diocese, a diocese de Marabá. E aí, de acordo com a necessidade, posso substituir um padre que se ausentou da sua paróquia, porque como o mês de julho, dezembro e janeiro são meses de férias. Então, alguns padres também, como na diocese de Marabá temos muitos padres de fora, de outras dioceses, do estrangeiro, eles aproveitam esses meses para saírem e aí, então, eu vou e substituo. Na função de coringa, vai lá, a carne escondida boa na manga. Perfeito, perfeito. Então, geralmente é assim, eu substituo um padre. como eu te falei, nunca falta trabalho, nunca falta serviço. E o meu bispo, quando um padre se ausenta da paróquia, então ele pensa logo no reitor. Aí ele me liga logo, olha, no mês de julho, você vai assumir esta paróquia. Ok. Padre, então eu faço a seguinte pergunta para o senhor adiante, ouvindo a tua história, a tua realidade, vale a pena ser sacerdote? Sim, vale a pena ser sacerdote que como sacerdote eu encontrei a melhor maneira, se posso dizer assim, de demonstrar o meu amor pela igreja, a esposa de Cristo. A igreja que muito amo, a igreja de Jesus que se chama católica. Então, como sacerdote, posso manifestar, posso expressar esse meu amor incondicional pela igreja de Cristo. Ok, Padre, a gente agradece a sua participação, prazer, a gente se conhecia um pouco distante hoje, a gente pode dizer que a gente pode aumentar mais o nosso laço sacerdotal, a nossa amizade, né? Conte sempre conosco para aquilo que também precisar da gente, tá bom? Eu que agradeço, Padre Cárcio, eu que agradeço. E assim nós vamos terminando mais um programa, né? Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e desça sobre vós a benção de Deus solo poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.